Fala galera, eu sou Carlito Neto do canal O Historiador e hoje eu tô aqui pra falar sobre o despreparo de uma senhora chamada Carla Zambelli que é deputada federal pelo PSL em questionar a lei, em questionar os atos do ministro Sérgio Moro para poder condenar e consequentemente prender o ex-presidente Lula ela simplesmente faz de conta que tudo que ele fez é normal e legal mesmo a própria lei falando o contrário então vamos falar sobre isso aqui agora Bom galera, antes de começar esse vídeo eu queria pedir pra que você já deixasse o like no começo do vídeo porque se deixar lá pro final você esquece se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações porque aqui a gente tem vídeo todos os dias e se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo ainda mais conteúdo aqui na descrição desse vídeo tem o link do nosso Apoia-se e as contas que vocês podem estar colaborando pra ajudar a manter o canal Pois bem meu povo, queria lembrar pra vocês que a gente fechou uma parceria com a loja EcoBeat que tem aqui em Aracaju, tem em São Paulo, Rio de Janeiro em breve na Paraíba e também tem nos Estados Unidos em dois endereços por enquanto e em breve vai ter também na Flórida e esse aqui é o código de desconto pra vocês poderem ter um desconto de 10% compro naquelas camisas que eu uso aqui as vezes do Notorious Big, do Tupac Shakur e aquela camisa que eu usei recentemente em homenagem ao ministro Sérgio Moro que é a camisa do poderoso chefão onde tem imagem do Dom Corleone lembrando que eu não estou ganhando nenhum real pra poder fazer essa divulgação basicamente o meu aluno, Vitor, me pediu pra divulgar e a única coisa que eu pedi pra ele é que desse pra vocês um desconto de 10% e desse pra mim também um desconto mas financeiramente falando, eles não estão me pagando nada eu estou indicando a loja porque é uma loja que eu já compro de verdade mas hoje eu estou aqui pra falar sobre Carla Zambelli que é essa moça que vocês estão vendo aí na tela que é deputada federal pelo PSL e que tem mostrado o total despreparo que os candidatos eleitos pelo PSL no ano de 2018 tem eu já fiz um vídeo aqui há um tempo atrás criticando a qualidade dos deputados que foram eleitos no ano de 2018 a gente sabe que se pediu uma renovação na política se pediam mudanças se pedia que houvesse algo realmente que modificasse o congresso mas o que acabou acontecendo com a eleição de alguns deputados é que na verdade nós retroagimos no que se diz respeito a parte técnica e de qualificação dos deputados essa senhora que vocês viram a imagem que é a Carla Zambelli é aquela mesma que odeia os comunistas mas aceitou milagrosamente visitar a China porque foi tudo pago pela China inclusive se desentendeu com o Olavo de Cavalho por conta da viagem que ela fez à China porque ela odeia o comunismo ela odeia o socialismo mas se os socialistas, os comunistas pagarem para ela passear aí ela vai o Olavo de Cavalho inclusive meteu o pau por causa da viagem não só dela como também de outros deputados que foram apoiados pelo PSL ou que são membros do PSL para a China há pouco tempo atrás e a Carla Zambelli soltou algumas notas no Twitter dela que são no mínimo vergonhosas por que que é vergonhosa? porque a gente sabe que dentro do grupo que é formado no gabinete do deputado ele tem inclusive a assessoria jurídica e isso quer dizer o que? que toda vez que ela vai falar sobre qualquer coisa relacionada ao campo jurídico ou o próprio representante legal dela juridicamente falando emite uma nota ou ela emite uma nota mas sob responsabilidade do que foi dito ou escrito por esse consultor jurídico que ela tem a Carla Zambelli tem passado praticamente esses dois dias quase o dia todo fazendo postagens nada a ver na internet especialmente no Twitter dela e eu não posso me calar e nem posso fazer de conta que eu não estou entendendo o que ela está fazendo hoje, dia 12 de junho dia dos namorados ela fez a seguinte postagem já começou o papinho de que a prova ilícita pode ser usada para provar a inocência do réu só que nada nas supostas conversas publicadas prova que o presidiário não recebeu propina da OEAS os tribunais superiores não podem premiar os criminosos que atacam a Lava Jato primeiro, Carla Zambelli a lei não pode funcionar como você quer vale lembrar que o que eu vou falar agora independente se você é lulista se você é petista ou se você é bolsominho não importa se você acha que o Lula é um santo ou se você acha que o Lula é um demônio por quê? porque a lei ela tem de ser igual para todo mundo a própria Constituição Federal de início aqui logo no artigo 5º diz o seguinte todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza garantindo-lhes aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida a liberdade a igualdade a segurança a propriedade nos termos seguintes aí tem uma lista de coisas aqui embaixo que vocês podem acessar dentro da própria Constituição Federal Brasileira que é disponível na internet ou em aplicativos para celulares então Lula ele é igual a qualquer cidadão brasileiro então quando ele for julgado por exemplo ele tem de ser julgado e tem de ser denunciado e consequentemente se houver provas condenado baseado em provas que o condenem em consequência disso a Justiça Brasileira tem de demonstrar total isonomia ele não pode ficar nem favorável ao réu e nem contrário ao réu ele tem de se ater às provas o que a gente viu inclusive no vídeo que eu fiz aqui com o Délio Consenso e com o Tássio foi que o juiz Sérgio Moro feriu o capítulo 8 do artigo 254 inciso 4 do Código de Processo Penal o juiz será considerado inapto de forma genérica para vocês entenderem aí para um determinado processo se ele por exemplo como diz o inciso 4 aconselhar uma das partes isso Carla Zambelli independe se você acha que o Lula é bandido se você acha que o Lula é inocente a gente não está falando de opinião a gente está falando do que diz a lei você tem uma opinião sobre Lula Joãozinho tem uma opinião sobre Lula Zezinho tem uma opinião sobre Lula eu tenho uma opinião sobre Lula só que a lei ela é categórica e ela tem de funcionar igual para todos inclusive para o próprio Lula e sim as provas nesse caso mesmo sendo obtida de forma ilícita como você está deixando bem claro aqui na sua postagem ela pode sim beneficiar o réu eu até mostrei em um vídeo que eu postei recentemente que apesar de as provas obtidas de forma ilícita ela pode beneficiar o réu que nesse caso é o ex-presidente Lula ao invés de você estar com discussão aí dizendo que agora querem tornar a lei isso tornar a lei aquilo que querem soltar um presidiário você como representante do legislativo deveria estar cobrando o ministro Sérgio Moro porque por conta dessa atitude do ministro Sérgio Moro o Lula pode sim sair e a culpa não é dos petistas não é dos esquerdistas a culpa disso é do próprio ministro Sérgio Moro que infringiu o código de processo penal e infringiu também a constituição federal brasileira é simples assim não tem o que discutir a lei ela não pode ser proporcional ao seu ponto de vista ao que você gosta ou não gosta ou ao que você acha certo ou errado a lei ela existe para que todo mundo tenha a sua aplicação de forma igual aqui mais abaixo ela postou o seguinte falando em dia dos namorados a namorada do Chico Buarque defendeu que não só o processo do presidiário mas todos os casos da Lava Jato sejam anulados eu vivi para ver esquerdista aberrar cunha livre na verdade Carla Zambelli é muito triste eu ver o nível intelectual de uma pessoa que é eleita por um cargo público inclusive que tem nível superior que é gestora de empresas até onde eu olhei aqui na sua biografia segundo o que diz aqui na sua biografia você trabalha com planejamento estratégico empresarial e é pós-graduada mas aqui não consta em que área você é pós-graduada mas está aqui que você é pós-graduada se você não for para mim não vai ter nenhuma normalidade também porque é uma coisa muito comum nesse governo atualmente é inventar títulos que não se tenha eu não estou dizendo que você não tem mas pelo menos aqui não está disponível então existe a possibilidade de ser só mais um enxerto aqui no seu currículo mas enfim vamos explicar para você um pouco de direito porque apesar de eu não ser da área do direito eu fiz algo que você poderia ter feito como você tem um assessor jurídico aí dentro do seu gabinete você poderia ligar para o seu advogado e perguntar por que isso pode acontecer e não sair postando bobagem na internet é muito triste ver uma pessoa como eu já disse dentro do legislativo sem qualquer tipo de preparo técnico e cognitivo para atuar não é que a namorada do Chico Buarque de Holanda está defendendo que seja solto todos os bandidos do Brasil ou todos os bandidos da Lava Jato ou que a esquerda está gritando Cunha Livre o que você não está conseguindo entender é que um ato do magistrado Sérgio Moro à época junto com o Dallaiol pode soltar sim o Cunha o Geddel porque se ficar comprovado que as atitudes que o Sérgio Moro veio tomando durante o processo da Lava Jato foi uma atitude com enviesamento político sem isonomia todas as ações que ele tomou desde que se foi comprovado esse vazamento como alguns de vocês estão falando vai beneficiar sim os réus e se tem algum culpado pela soltura do Geddel ou do Cunha não é o PT não é o Lula não somos nós da esquerda se tem alguém responsável por isso é o próprio juiz Sérgio Moro agora ministro da justiça porque por conta de um interesse dele em prender o ex-presidente Lula a qualquer custo ele vai deixar fora da cadeia se ficar comprovado sim Cunha Geddel todo mundo que foi julgado por ele e não é que as pessoas não possam ser presas de novo mas o processo pode retroagir até o momento que se ficou comprovado por exemplo interferência ou aconselhamento jurídico do ministro Sérgio Moro por exemplo para o Daltão Delaiol ou outros membros das forças tarefas da Lava Jato que tenham ligação com acusação com defesa ele pode conversar sim com os lados que muita gente está falando é normal o juiz conversar com acusação a defesa conversar mas aconselhar faça sim que assim é assado faça sim como algumas pessoas já disseram aí na internet imagina se vocês pegam por exemplo o Sérgio Moro conversando com os advogados do Lula falando o seguinte se você fizer isso e isso e isso eu vou conseguir definir esse pedido aqui e o Lula vai ser solto vocês iriam estar defendendo agora o Sérgio Moro? óbvio que não porque como estaria beneficiando o Lula aí o ministro Sérgio Moro ia ser um vagabundo um bandido um canalha safado que apoia a corrupção que é petista porque é esse o discurso de vocês agora no seu caso Carla Zambelli é mais grave porque você é uma representante do legislativo você é responsável por ajudar a criar leis e você tem no seu gabinete um conselheiro jurídico um assessor jurídico alguém que entende de leis provavelmente um advogado aí e você não teve nem a decência de perguntar ô meu querido que história é essa aqui que as provas obtidas aqui de forma ilícita pode beneficiar o réu ô meu querido que história é essa aqui que se for comprovado essa situação do Moro o Cunha e toda essa galera aí que foi presa pode ser solto você poderia ter ligado pra ele pra consultar mas não aí fica num oportunismo sem vergonha inclusive querendo dizer que o que aconteceu foi um crime internacional que vai inclusive tentar utilizar a lei de segurança nacional porque infringiu o Brasil que foi uma organização internacional que tentou contra os magistrados brasileiros qual a prova que você tem Carla Zambelli você quer também deportar o Glenn mesmo ele sendo um cidadão que está aqui no Brasil de forma legalizada você compartilhou inclusive uma reportagem do próprio jornal Antagonista dizendo que ele estaria de colúio com hackers sendo que o próprio Glenn já disse que recebeu essas informações anteriormente a esses supostos ataques ao ministro Sérgio Moro o próprio Telegram também já disse que não houve nenhum ataque na base de dados dele então o que vocês deveriam fazer nesse momento é parar de estar olhando a política e a lei como se fosse torcida de futebol que não se o pegou de mão fora da área tem que ser pênalti porque é meu time apesar de só ser pênalti quando a bola bate na mão dentro da área entre aspas porque existem situações que mesmo batendo na mão dentro da área não é pênalti mas bateu bola na mão o cara pegou a bola de mão fora da área tem que ser pênalti porque é meu time não pode ser assim a lei é clara como diz o próprio Arnaldo César Coelho a regra é clara e você se não sabe falar sobre essa parte relacionada ao direito faça como eu convida pessoas que entendem sobre isso e não sai fazendo postagem fazendo bobagem ou falando bobagem porque você é uma representante do povo e ela quer dizer outras coisas aqui no Twitter dela eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link do Twitter oficial da Carla Zambelli que vocês vão ver por exemplo que ela ensinou até que os vazamentos feitos pelo Moro foram vazamentos legais e que isso que aconteceu agora foram vazamentos ilegais como é que o ministro Sérgio Moro na época juiz vaza um documento de forma ilegal e alguém defende esse tipo de postura achou pouco calma que ainda tem essa última pérola aqui postada também no Twitter da Carla Zambelli que diz o seguinte esse crime tem que ser enquadrado na lei de segurança nacional praticado o crime com o auxílio de qualquer espécie de governo organização internacional ou grupos estrangeiros provado o auxílio externo que com certeza expõe nossa integridade jurídica eu não sei se a Carla Zambelli tem acompanhado os noticiários mas o que o Glenn tem falado o Glenn Greenwald é que existem provas que houve interferência internacional no caso que acabou levando a condenação do ex-presidente Lula e de algumas ações da Lava Jato eu vou tirar um print disso aqui e mostrar pra vocês nesse vídeo porque é muito provável que daqui pra frente quando o Glenn for soltando algumas outras coisas a Carla Zambelli comece a apagar alguns tweets porque ela vai ficar sem graça então veja aí meu povo o nível de deputado federal de legislador que o Brasil elegeu no ano de 2018 que não entende nada do campo jurídico e ao invés de consultar os seus consultores jurídicos que fazem parte do gabinete inclusive por determinação legal ela simplesmente sai postando abobrinha na internet eu queria que vocês deixassem a opinião de vocês aqui sobre o despreparo da Carla Zambelli e se você concorda ou discorda com o que ela disse porque como eu já disse independente de você gostar ou não gostar do Lula o Lula pode sim ser solto por uma ação do Sérgio Moro a gente que é da esquerda as pessoas que são petistas ou lulistas não tem culpa de o Moro ter tentado prender o Lula a qualquer custo e pra isso infringir a lei não tá? então é isso aí gente se você gostou desse vídeo já sabe o que faz comenta, curte, compartilha se inscreva no canal e lembre-se cabeça vazia é oficina pra Bolsonaro fica assistindo os vídeos porque eu já fui e aí